Boa viagem! Boa viagem! Desfruta da 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 viagem! Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. 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 Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Vamos lá. 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 a direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Vire à direita. 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 Vire. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire. Vire à direita. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri